Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Celina Alves do site Luxos e Luxos e esse é o nosso canal Luxos e Luxos Web TV. Sejam todos super bem-vindos. Eu já estou de óculos, perceberam? Sabe por que eu estou de óculos hoje? Eu sempre faço as lives de óculos. Mas hoje eu vou ler um texto para vocês. Só que esse texto é meu mesmo. Para quem não sabe, eu fiz o Web Jornalismo de Moda na faculdade, na Universidade Belas Artes, aqui em São Paulo. E eu tenho um site, eu vou deixar o endereço aqui para vocês, que é o www.luxosiluxos.com.br. E dando uma olhadinha lá no meu site, eu encontrei uma matéria de beleza e comportamento de outubro de 2018, final do ano passado. Outubro de 2018. E eu achei esse texto muito apropriado, muito bacana e resolvi trazê-lo aqui para vocês. Claro que aqui no canal eu costumo falar, eu não costumo ler. Mas o texto é meu mesmo, os créditos são meus mesmo. Então eu vou ler o meu próprio texto, que eu achei um texto muito bacana e muito pertinente para os dias que estamos vivendo hoje. E hoje o tema é, então, beleza e comportamento. Eu quero saber se você quer ser bonito ou bonita. Se você acha feio e você quer ser bonita. Vamos lá, o texto. Eu não vou olhar diretamente para a câmera, porque eu vou ler o texto aqui diretamente do site, tá? Tentem assistir até o final, prestar atenção no texto. Eu achei super bacana esse texto, tá? Vamos lá, então. Você quer ser mais bonita ou bonito? Então, como ser mais bonita ou bonito? Então, vai aqui a dica de como se tornar uma pessoa mais bonita ou bonita. Você se acha feia? Por fora dos padrões impostos pela sociedade e pela mídia, quer saber como ser mais bonita? Primeiro você precisa saber que beleza é subjetivo. Subjetivo é individual, relativo ao sujeito próprio de cada pessoa. Mas aí você vai dizer, ah, Celina, mas eu estou gorda. Eu tenho o nariz grande, tenho perna torta, meu cabelo é feio, minha boca é assim, meus olhos são assados. Sim, amiga, a gente encontra várias coisas na gente que não gostamos. Pois o que a mídia mostra são mulheres cheias de plástica ou photoshopadas. E daí a gente se olha no espelho e vê o quê? E vê uma mulher, um homem, completamente diferente. Estou dando umas pausas porque tem umas fotos no meio, tá? Depois vocês vão lá no site e dão uma conferidinha porque as fotos são top. Apesar de padrão de beleza ser subjetivo, não sejamos hipócritas. Lá no fundo, a gente quer ser bonita e quer ter um parceiro bonito também. Aquele bonito colocaram na nossa cabeça. A gente já pode até dizer que não, mas quase todo mundo rejeita o mais gordo, o mais magro, o mais narigudo, o mais baixinho, o mais isso, o mais aquilo. Nossos olhos foram treinados pela sociedade, pela mídia, para enxergar o belo da maneira que eles criaram. Um estereótipo que a gente praticamente se vê obrigado a seguir. Mas você já se perguntou o que é ser belo para você? Pois a gordinha que se acha feia, esquece que a magrinha também se acha feia. O alto demais se acha feio e o baixinho demais também. Então tem algo errado aí. Vamos botar a cabeça para pensar. Você já viu andando por aí um homem lindo com uma mulher que você acha feia? Ou vice-versa? Pois então, ele enxergou nela o que você não enxergou, pois você não conhece a pessoa. Vai ver o bonitão com a feia? Viu alguma coisa nela que a gente não viu? A feia pode ter tanta coisa linda que o bonitão enxergou. Vai ver a feia tem autoestima lá no céu, é confiante, independente, inteligente, culta, tem um sorriso bonito e mais uma porção de outras coisas. Mas você pode me perguntar, ah, lá vem você falando de beleza interior. Pois é isso mesmo, minha querida, a beleza interior existe. E tem muita gente que aprecia muito isso, pois a beleza, aquela imposta pela sociedade, é efêmera. Mas a beleza interior não, ela morre com você. Ah, mas então beleza não põe mesa? Põe sim. Claro que põe. Mas às vezes essa pessoa linda tem um interior tão sem graça, que com o passar do tempo, o cara que achou bonita vai perdendo o interesse e o encanto. Não quero dizer com isso que você não deva se cuidar. Deve sim. Se você está acima do peso, faça uma dieta, sua saúde agradece. Mas se você for gorda, mesmo comendo pouco, e tiver um problema de saúde, aí é outra história. Mas precisa se tratar. Procure um médico. Devemos ser vaidosas? Sim, devemos ser vaidosas sim. Usar maquiagem para disfarçar algo que a gente não curte tanto na gente. Usar uma roupa bacana, que valorize nosso corpo. Podemos e devemos fazer tudo isso, caso isso nos deixe mais felizes e realizadas. Se você não nasceu com os atributos que você não gosta, procure ser uma pessoa interessante. Estude, seja independente, se ame como você é. Pois assim você se torna confiante e faça isso para as pessoas. Daí pode ser que aquele bonitão nem vai perceber que sua perna é torta, que seu nariz é grande. Abrindo parênteses aqui, meu atual namorado. Aqui, gente, isso é só uma coisa. Aqui eu vou falar sobre meu atual namorado, mas esse é o atual. Porque esse texto é de outubro de 2018, tá? E eu estava namorando naquela ocasião. Então, esse parênteses é sobre o meu namorado daquela época, tá? Então, abrindo parênteses aqui, meu atual namorado acha lindo mulher com nariz grande. Ele odeia nariz pequeno e arrebitado. E acha lindo mulher alta demais. Mais alta que ele, inclusive. Viu como o padrão de beleza pode mudar de pessoa para pessoa? E o meu namorado não tem um padrão de beleza de revista ou de passarela e nem é saradão de academia. Mas eu enxerguei tanta coisa linda nele que, para mim, ele é um homem lindo. Até hoje, gente, acho tudo isso dele. Pois ele me conquistou pela sabedoria, inteligência, cultura, gentileza, generosidade e mais um tantão de virtudes que os olhos não veem. Mas o coração e a alma sentem que tem um sorriso encantador para mim. E o jeito que ele mexe nos cabelos? Ah, me deixa doidinha. E isso não tem nada a ver com beleza. É apenas um gesto que eu acho lindo nele. E acho nele até hoje, tá? Nós somos amigos. Só para deixar bem claro aqui. Uma pessoa que tem uma vida interessante, tem autoconfiança, é segura de si, sabe o que quer, tem papo agradável, é culta, é generosa, é bondosa. Se torna tão admirável e interessante que o tamanho do nariz dela vai passar despercebido. Invista em você. Se cuide, se arrume sim e seja vaidosa. E se quiser fazer plástica, faça também. Mas nunca esqueça que a beleza um dia acaba. Mas se você é interessante, tem uma energia contagiosa, todo mundo quer estar ao seu lado. Vai por mim. Eu já namorei dois rapazes que foram modestos. Isso lá no passado, tá, gente? Mas eram tão vazios que logo dispensei os dois. Não aguentei muito tempo. Mesmo eles sendo lindos de acordo com o padrão da sociedade. Não tenha medo do espelho. Encare de frente e perceba que aquela é você e ponto final. Você é única e sempre terá alguém que vai gostar de você exatamente do jeito que você é, fisicamente falando. Mas se você é interessante, segura, bom papo, ah, meu amor, isso conquista muita gente. Mas você está tão preocupada com seus filhos a mais ou com sua perna torta que acaba se escondendo do mundo. Aí, minha querida, o bonitão não vai te ver mesmo. E também você não precisa ir atrás do bonitão. Você pode ir atrás do homem que é seguro, confiante, inteligente, culto. Ah, como essas características atraem. Pense nisso. Só para terminar, se você não pode mudar sua aparência, se aceite e use seu charme, sua autoconfiança para conquistar o mundo. Ao menos tente e depois me conta aqui nos comentários. Esse é o texto, tá, gente? Esse é o texto que eu fiz em outubro de 2018 e eu reli aqui para você, mas os créditos são meus e meus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido sobre beleza, que beleza é subjetivo e que todos nós somos bonitos. E que a beleza está nos olhos de quem vê, ok? Vou ficando por aqui. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Mas não se esqueça, deixa aquele like, amigo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para saber toda vez que tiver vídeo novo ou para saber quando estiver online lá no nosso bate-papo com você. São nossas lives que acontecem diariamente a partir da 1 hora da manhã, ok? Aguardo vocês hoje. Beijo e até a próxima. Tchau.